E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui, fala o Rio do Culto e bora pra mais um vídeo de The Mind of Isaac, AfterBot Plus. E galera, bora dar continuidade então aqui com as nossas runs. E hoje, vamos jogar de Judas, não, de Cain hoje, né? No modo grid? Exato. A gente só jogou de Meg e de Isaac, né, velho? Porque eu não tinha... Na verdade, de Meg, Isaac e Blue Baby, né? Se for contar direitinho. Ok. Como já falei pra vocês, né, o Cain é um personagem que normalmente tem bastante sorte. Não foi o caso agora. Mas, só por ele já começar com 1.3 de velocidade de movimento, isso já ajuda bastante. Fora os seus 4.20 de dano ali, né, velho? E agora o Cain, como vocês podem ver, tá vendo o trinquetezinho que tá ali no canto? A gente liberou no último vídeo aquele trinquetezinho pra ele poder já começar o jogo com ele, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu liberei um trinquete pro Cain começar? Tá, então, é aquele dali. Eu posso abrir todos os baús dourados agora sem gastar chave. Isso é muito bom. Se for lá em bom, tem uma chave aqui com um dinheiro. Vou pegar essa chave e esse dinheiro. E vou aproveitar, abrir minha sala dourada e torcer pra que venha um item muito bom. Não veio um item tão ruim assim, né, velho? Eu até gosto desse Dead Onion. Né, vocês sabem que ele vai atravessar os inimigos e tudo mais. Não ajuda muito por conta do Shot Speed Down, mas... Né, só de atravessar os inimigos e as pedras, isso já ajuda bastante com alguns builds, né? Ok. E ajuda a matar alguns inimigos também, né? Cadê, cadê, cadê? Nossa, é mais aranha. O ruim é que eu vou ter que chegar muito perto dos inimigos, velho. Isso é bem ruim. Mas o bom é que meu tiro tá bem interativo, né? Então, isso com certeza ajuda bastante a gente acertar o... A matar os inimigos mais rápido, né? Porque eu vou estar acertando um e acertando o outro ao mesmo tempo. Muitas vezes, né? Não sempre, mas... Quando der, a gente acerta tudo. Ui! Cacetada. Ah, galera. Esses últimos dias, os últimos vídeos que saíram, eu tô usando o supressor de ruído do meu microfone... Pra abafar o ruído, né? Pra abafar o ruído nos vídeos, né? Que é a mesma coisa que eu uso pra fazer as lives. Então, me digam, nesse vídeo aqui, como é que tá o meu áudio pra vocês? Tá muito ruim? Ou tá bom? Pra quem assiste normalmente os vídeos e vê que o meu áudio normalmente é diferente, né? Diferente desse áudio que vocês estão ouvindo agora. Me falem se tá melhor, se tá pior ou se tá a mesma coisa, né? Se tiver a mesma coisa, tudo bem. Se tiver pior, aí não tá tudo bem, não. Porque normalmente não é assim que eu faço os vídeos do canal. Normalmente eu faço um tratamento de áudio diferente pros vídeos do canal. E na live, né? Eu uso o supressor de ruído. Porque não tem escolha. E no vídeo de Life is Strange, nos dois vídeos de Life is Strange que saíram, Eu usei o supressor de ruído, né? No... Eita, porra. Nos dois vídeos de, se não me engano, de Hearthstone da semana passada, também usei o supressor de ruído. Então, quem percebeu essa diferença e puder me dizer se ficou melhor, pior ou a mesma coisa, Me daria uma luz, certo? Porque eu realmente preciso da ajuda de vocês só pra saber como é que tá mesmo, né? Bom, eu vou pegar isso aqui, o Blood Cloth, né? Eu gosto bastante desse item. Principalmente porque agora a gente tem um pouquinho mais de range. Pelo menos nos tiros vermelhos, né? Nos outros tiros não faz diferença nenhuma. Ui! Ai, meu Deus do céu. Nossa, ficar perto desse boss vai ser muito chato, velho. Tô quase pisando no botão. Ah, ok. Ai, cacete! Nossa, eu vou morrer. Vou morrer, com certeza. Nossa, ficar perto desse boss vai ser muito, muito chato, velho. Morri. Morri já pro Cocôzinho ali pra ter certeza de que daria bom, né? Caralho, por que que eu morro sempre, velho? Mas que inferno. Tô ficando muito bravo, velho. Muito, muito bravo. Por que que eu morro sempre, cara? Por que que eu não consigo completar uma run única? No caso... Isso aqui não serve pra nada. No caso, uma run em sequência, né? Isso que eu quero dizer. Uma run única eu consigo completar, né? Mas eu queria uma sequência, uma win streak. Porra, que saco, velho. Que saco. Nossa, eu tô muito puto agora, velho. Ok. Isso porque o Kainin é um dos piores personagens pra você começar. Porque você já começa com uma chave, né? E começar com uma chave é sempre bom. Não quando vem um Jumper Cables aqui, né? Aí é... Puta que pariu. É pra... Nossa senhora, é pra ferrar. Porque o Jumper Cables, ele vai fazer com que a cada... Uma certa quantidade de inimigos que eu mate, eu drop um... Eu drop não, né? Vai carregar uma... Uma carga do meu item de espaço. Olha só. Eu até tenho um item de espaço. Eu ia falar que eu não tinha item de espaço, mas no caso agora eu tenho, né? Então até que talvez seja bom ficar com esse item aqui. Não que vai ajudar muito, né? Mas... Vai saber. Agora tem um pouco de range, né? Isso com certeza vai ajudar um pouco mais. Principalmente contra a boss, né? Caralho, velho. Porra de mosca do cacete. Sacanagem essas mosquinhas spawnarem tão perto de mim, né? Pior que eu tava desviando tão bem, velho. Eu só sabia que eu ia morrer pra aquele boss por causa do range, mano. Eu tinha que ficar muito perto dele. Que sacanagem, né, velho? Nossa, aquele carinha atirou, mas não saiu o tiro, você viu? Olha lá, ó. Matei o inimigo, ganhei uma carga do meu item de espaço. Deixa eu usar a pílula aqui, né? Ui! Você viu como é que a speed é boa, velho? Foi por causa da speed que... Ah, meu Deus do céu. Ih, se explode aí. Muito obrigado. Preciso de uma pílula que me recupera a vida aí, velho. Ah! Morri. Ok, não queria fazer essa run mesmo. Eu não queria. Não queria. Não queria mesmo. Tô um pouco me deixando pra essa run do caralho. Aí, um itemzinho um pouquinho menos pior, né? Ah, esse aqui é meio que tanto faz. Carinha ali pra doação de sangue. Isso, leva o dano mesmo. Leva o dano, que eu sou um gênio, né? Que maravilha. Se ferrar. Ok, mais duas moedas. Isso é bom. Não que me ajude muito, porque não tem nenhum item pra pegar aqui. E agora? Entro na sala... Sala aqui? Eu vou entrar, velho. Olha só. Nice. Rui que veio muita bomba, né, velho? Eu já tinha muita bomba. Quero doar pra esse molequinho aqui. Ok. Descendo. Tá bom. Poderia ter continuado doando pra ele, né? Porque a Descendo, ela ia recuperar a minha vida. Mas eu acho que eu vou morrer. Então eu vou esperar pra chegar no final da run. Pra me fazer isso. Porque senão eu vou acabar morrendo. Eu já tô pistola já, porque eu morri duas vezes, né? Oi! Ah, velho! Eu não vi a bostinha ali, cara. Sacanagem, mano. Muita sacanagem. Ai, que cacete. Tá bom, vai. Ah, e a Descendo também dá dano na sala, né? Ela dá dano na sala que você usa ela. Além de recuperar sua vida e revelar o andar, né? Ela revela o andar pra você, recupera sua vida e ainda dá dano na galera que tá na sala. Uma boa carta. Mas ela só recupera sua vida se for coração vermelho, né? Ela não recupera coração azul nem preto. Então, né? É bom, mais ou menos, né? Se você for um Blue Baby, ela perde já um efeito, né? Porque você não tem coração vermelho pra recuperar. Se você for um Keeper também. Cacete, agulha. Não! Ah, mano, ele me acertou, velho. O que sacanagem... Ai, porra. Que raiva, velho. Esse seria um momento muito melhor pra mim poder usar a Descendo que o momento que eu usei naquela hora lá, né? Meu Deus! Puta que pariu, morre! Ah! Desgraçado, me deu um jogo de corpo, velho. Olha aí que filho da... Aranha desgramenta, velho. Ok. Caralho de aranha, velho. Meu Deus do céu. Isso aqui teria sido muito bom, velho. Se a gente estivesse com o Dead Onion ainda, né, mano? Porque me daria Shot Speed de volta. E Move Speed também, né? Ah, velho. Não quero gastar dinheiro com vida. Vou gastar aqui, vai. Vou aproveitar e vou doar pra esse moleque aqui. Bom, não sei que pila é essa. E é uma Speed Jump, ok. Olha, Chariot. Vai dar pra me doar aqui pra esse molequinho de boas. Bora, molequinho! Quase morri. High Priestess? Não! Vou comprar essa porra aqui, então. Me dá um item, cacete. Ah, meu Deus do céu, velho. Bom, Bizarre Key. Vixe, Maria. Isso aqui não é ruim, na real, né? Mas também não é muito bom, não. Caralho, quase que eu doei pro molequinho morrer. Aê! Nossa, pior que vem um dano muito bom ali, velho. Um item muito bom. Ok. Jingle, jingle, jingle. Ei! Calma, calma, calma. Essa musiquinha é muito boa. Ah, mentira, hein? Mentira que isso aí pegou. Tá vendo? Podia ter vindo um jingle naquela hora. Não podia ter vindo um jingle. Ele é um boss relativamente mais fácil. Né? Não tem tanta vida. Mas não, tinha que vir aquela porra daquele gordo lá, né? Tem vida pra porra. E é super... Chato de desviar dele quando você tá muito perto, né? Oh, que isso, que isso? Não, sem brinstone. Ui! Quase, 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 quase. De vez em quando ele não vai dar brinstone. De vez em quando ele vai jogar... Ele vai dar tirinhos. Aí não vai dar pra desviar, tá ligado? Ok, por enquanto tamo aí, né? Olha, olha que boss fácil, velho. Olha que boss fácil que veio. Tipo, não que o Larry Jr. seja muito, muito fácil também, né? Mas sim, ele é muito fácil em relação a outros bosses, tá vendo? Que vem em wave de pacto. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você vai fazer wave de pacto. Porque às vezes vai vir uns bosses muito de boas. Mas quando você estiver fraquinho, vai vir uns bosses cabulosos de difíceis, velho. Vai vir em dupla ainda, né? Vai vir doido aquele gordão lá, quando você estiver fraco. Ok, deixa eu vir aqui. É, eu vou pegar os dois itens mesmo. Isso aqui vai me dar um coração, um pouquinho de dano. Ai, que desgraçado filho do Mackenga, velho. Eu não vi que ele tinha andado pra baixo. Nossa Senhora. Cara, eu vou explodir essa porra assim. Nice, me devolveu a bomba, boa. Muito bom. Ainda me deu um soul heart, você viu só? Mas o worth é impossível. Agora tem uma chave que custou 3 aqui, mas não vou precisar comprar, né? Explodir esses molequinhos aqui. Ah, pelo menos veio um dinheirinho. Calma aí. Cara, pior que só veio o item ruim, né, velho? Eu vou ter que rolar pra se eu quiser pegar alguma coisa boa. Eu não vou rolar, não. Oh! Book of Revelations. Acho que eu vou ficar com ele. Crack Jackson. Never know. Nunca mais vai vir um item de espaço. Isso é legal. Como eu tô com uma quantidade boa de chaves já, eu vou ficar com esse never know em vez daquele itemzinho dos baús. né, porque eu já tô com bastante chave mesmo. Meu Deus. Fiquei no meio dos caras ali, velho. Não! Hum, matei. Essa carninha fedida aí. Vai carregar meu item de espaço. Ai, meu Deus. Preciso acertar o gordão. Morre, gordão! Ok, morreu. Ui! Um item que eu prefiro no lugar dessa... Desse Book of Revelations aqui, é o... É um livro que me dá corações pretos. Ele é bem melhor, mas ele só vem em sala de pacto, né? Eu não sei se eu já tenho liberado ele também. Mas ele é um livro bem melhor em relação a isso, porque o coração preto, quando você perde, ele dá dano na sala, né? O coração azul, quando você perde, ele não dá nada, né? Os dois item fazem do mesmo jeito. Fazem a mesma coisa, no caso, né? Ai, cacete! Porra. Que isso, doido? Deixa eu pegar aqui o meu Trinket rapidão. Vou entrar nessa sala aqui. Ah, ok. Olha, Defun. Vou usar Defun, não quero levar dano, não. Nice. Deixa eu entrar aqui, pegar o Nevernode novo. Por que eu entrei com o Trinket ali, né? Porque poderia ter um baú ali dentro. Se tivesse um baú ali dentro, eu já abriva com esse Trinket, né? Cara, não vou pegar nada ali em cima, não. Veio uma Fístula. É uma Fístula isso aqui, né? Lascou, galera. É que a gente tá com bastante dano, na real. Então tá de boas. Ok. As vezes spawna uma mosquinha, outras vezes não spawna, né? Que porra é essa? Ah, é um Fred? Fred não, é... Stain? Não, como é que é o nome desse cara aí? Não lembro o nome desse cara. Ai, cacete. Nossa, tinha um enquadradinho ali sem chão. Ah, meu nariz tá coçando, velho. Não ia da batalha contra o boss. Vai se fuder. Que porra é essa? Tem que ser nos momentos mais estrupícios. Meu Deus, sobe. Ai, velho. Eu queria ficar na frente dele. Por quê? Porque eu já vou matando esses... Essas... Ai, caralho. Tinha uma merda num quadradinho atrás de mim sem chão. Por isso que é bom você tá voando, né, velho? Nada te atrapalha quando você tá voando. Eu quero ficar na frente dele por causa disso aqui, ó. Aí eu fico matando os inimigos já. Nice. Mas sobe, sobe. Ai, que merda, velho. Nossa, ele subiu dentro de mim. Morre, pau de... Nossa, velho. Eu achei que eu ia levar dano de novo. Morreu. Pega o dinheiro. Nossa. É bom que esse chefe aí tem bem pouca vida, né? E ele tá bugado, aparentemente. Ai, cacete. Pior que veio um preto dele. Essa versão preta fica soltando essas aranhas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Matei, matei, matei. Não, não matei, não. O bom desse chefe é que ele tem pouca vida. Mas o ruim é que ele fica spawnando aranha e atirando toda hora, né, velho? Ai, meu Deus. Morre, 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 morre. Morreu. O desgraçado morreu junto com o outro, né, velho? Em vez de morrer um de cada vez, não. Morre os dois juntos. Ai, um Krampus. Aí, trodus. Não, não, não. Ai, meu Deus. Sabia que isso ia acontecer. Ai, meu Deus. Matei. Quase morri no fogo. Quase morri no fogo. Porque eu não ia conseguir desviar. Eu sou um imbecil completo. Nice. Tudo calculado. Ah, vambora. Não quero levar dano desse foguinho aí, não. Do jeito que eu tô jogando, eu vou levar dano daquele foguinho. Minha build tá muito boa pra eu morrer, velho. Little Chubs. Um pouquinho de rende, né? Tipo, o bom que eu peguei o Lamb of Coal, né? Então tá de boas. Esse BFF aí, por enquanto, ele tá meio inútil, né? Ah, caralho. Quase levei o doido. Nice. Operar bastante vida aqui. Isso aqui vai me dar tears e um HP up também. Isso é bom. O restante das coisas eu não quero. Ah, eu não tenho bomba. Deve ter voltado logo, né? Que droga. Meu dano já tá relativamente alto, né? Agora que eu tenho um pouquinho mais de tears, isso vai ajudar bastante. Ai, cacete. Não consegui desviar. Nossa, preciso muito de matar esse cara rápido. Bora, bora, bora. Nice. Por causa dessas caveirinhas, essas caveirinhas brancas, Elas só morrem quando todos os inimigos da sala morreram, né? E o que aconteceria? Se eu deixasse spawnar inimigos infinitos, Elas nunca morreriam, né? Até a última wave. Aí eu teria que matar todos os inimigos Enquanto as caveirinhas estivessem sambando na tela, né? Nice. Cara, eu tô com realmente bastante dano, velho. Isso é muito bom. Ui! Ai, caralho. Dessa vez foi meio ruim ter bastante dano, Porque eu acertei um tirinho no maluco ali, Que eu nem vi. Nossa, já acabou as waves. What? Foi muito rápido. Realmente a gente tá bem forte mesmo. Tá, tem 52 moedas e absolutamente nada pra comprar. O BFF não é ruim. Vocês sabem disso. Mas, cara, eu não vou comprar o BFF Sem ter nenhum familiar pra aproveitar isso. Tipo, tem o Little Shub ali, mas... Pelo amor de Deus. Little Shub? Morreu. Quase que ele... Nossa, quase que ele me mata, você viu? Me mata não, né? Quase que ele me dá dano. Me matar ele não ia. Cara, tá vindo uns bosses com bem pouca vida. Tá. Ok. Nice. Virou outro jingle jingle. Dingle ringle. Ok. Bora fazer o wave de pacto. Oh, dois jingles. Ou não é dois jingles. Ai, cacete. Fica jogando melee em mim, né, velho? Esse boss é bem nojento, galera. Veio dois jingles, mas um daquele que corre e o outro que não corre. Ai, sai daqui. Nice. Caralho. Matei. Ok. Ai, velho. Não, não. Nossa, se essa bomba troll explodisse em mim, eu ia morrer. E eu queria apagar o foguinho pra ver se eu ganhava dinheiro, mas... Mosquei. Vambora. Vambora. Puba. Bebê. Cair e levantar. Esse chemical peel aí, eu não lembro o que faz, não. Ah, ele vai fazer com que de vez em quando saia um tirinho meu com mais dano, é isso? Acho que é isso. Shielded Cheers, eu acho que não é legal. Não que seja ruim, mas Shielded Cheers, não... Sei lá. Isso aqui é legal. Aquilo dali eu não quero. Aí é sacanagem, né, velho. Eu vou deitar na porra da cama logo. Espero não precisar dessa cama depois. É porque eu tenho que deitar nas camas mesmo, então eu poderia acabar esquecendo de deitar nessa cama depois, né. Vou pegar esse aqui que vai me dar um de luck. E um HP também, né. Isso. Esses caras aí dão quatro brimstonados, né, velho. No caso, uma brimstone pra quatro lados, né. Morre, Pegasus. Morre, Pegasus. Morre, Pegasus. Me deixa a força, Pegasus. Ui. Eita. Sou Heart. Nice. Demais. É aquela bolsinha ali que eu peguei que tá me dando o item, tá, galera. Esses inimigos são bem chatos, porque eles ficam dropando as cabecinhas deles. Cara, eu sinceramente, eu acho que eu já teria morrido se eu não tivesse pego esse Book of Revelations, velho. Mesmo estando bem forte. Eu não tô conseguindo desviar mais, velho. Nossa, eu tô tentando ter inimigo. A gente tá forte, mas o nosso Clear Wave tá meio trodus. Tem um baboso tono ali. Ui, 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 ui. Calma, calma, calma. Já morri até pra uma bostinha dessa daí, velho. Chateado. Como é que eu vou matar aquele maldito? Ah, ok. Eu ia perguntar como é que eu ia matar esse cara aqui, né? E ele morreu. Então tá bom. Nunca critiquei. Essa máscara é um pé no saco de enfrentar, velho. Sem tiro penetrativo. Sai, máscara, porra. Nossa senhora, velho. Ainda spawnou outro boss. Esse aí que é o Fred, né? Ui. Matei. Tá no meu range máximo, eu acho, isso aqui, né? Bora fazer o Wave de Pacto. Oh, dois Freds, eu acho. É, agora se ele der aquele tiro, eu não posso ficar aqui não, porque... O tiro dele vai ficar até aqui nessa ponta. O tiro de sangue, né? Olha aí, ó. Aí lascou. Como é que eu bato nele, né? Pois é, isso é a questão. Matei um. Boa. Agora o outro é mais fácil. Deixa eu matar esses... Ai, cacete. É, mais fácil, cacete, né? Não é mais fácil, nada. Ai. Ai. Nossa, eu não tinha visto, velho, o sangue aqui. O chão é vermelho também. É sacanagem, né? Fazer um boss que joga sangue no chão num chão vermelho. Ok, pelo menos tá tropando muita vida, né, velho. Que sacanagem. Olha, é o Spirit of the Night. Morre, porra. Pegar tudo, né? O Spirit of the Cloak é bem legal. Porque ele vai fazer com que ative duas vezes, né? Suas cartas e pílulas. Pílulas não, só as cartas. Então a Dessan ativa duas vezes. Dá o dobro de dano. Mas não revela duas vezes mais o andar. E nem... É... Recupera duas vezes a vida, né? Porque não dá pra recuperar duas vezes a minha vida. Ela recupera tudo a vida, então. Né? Como é que ela vai recuperar duas vezes se na primeira já recupera uma vez? É, já recupera tudo, né? Ok, mais dano. Isso é bom. Shotspeed também é bom. Vamos entrar aqui na nossa salinha dourada. Ok. Blood Cloth. Agora a gente tem o Xeme Calpill e o Blood Cloth. Isso é bem legal. A gente tá completamente sem vida, então eu realmente vou... Ó, agora eu tô voando. Posso pisar aqui de boas. Vou ter que dar uma rolada aqui, velho. Vamos entrar aqui primeiro. O que temos aqui? Dois bosses, né? Que maravilha. Ainda bem que eu tô bem forte. Nice. Se matou ali. Você viu que ele se matou ali embaixo? No embaixo não, né? Ali no canto. Ok. Eu vou ter que reolar isso aqui. Então vamos rolar isso aqui. Com dinheiro mesmo. Não gosto de fazer isso, vocês sabem, mas... É necessário. Isso aqui vai me dar range e speed, né? Tá, eu vou pegar isso aqui por causa da vida mesmo. Não vou pegar isso aí porque vai diminuir o meu dano pra caramba. Vai me dar bastante tears, mas vai diminuir muito o meu dano. Então vou rolar. Jesus Jew, isso vai me dar um pouquinho mais de dano. Isso aqui vai me dar um HP. Bora doar pra esse molequinho aqui. Aproveitar que eu tô levando bastante... É... Que eu posso levar dano, né? Uh, isso aqui é muito bom, velho. O câncer, ele diminui muito o meu tears. Ele pode fazer com que eu fique com 2 de tears. Né? No caso ele me deu... É... Ele me deixou ali com menos 2, né? Que me ficou com... Que eu fiquei com 5. Se eu já estivesse com 5, se eu não me engano, eu ficaria com 3 ou com 2. Eu não lembro. Olha a velocidade que eu tô atirando agora. Tá muito da hora. E... Bom... Vou aproveitar que eu peguei umas bombas. Explodi aqui. E... Mais nada, né, velho. Vamos usar essa porra aqui, porque... Posso usar mesmo. Tears up! Olha, eu fiquei com 4 de tears. Nice demais. Ok. Nice. Olha o knockback que eu tô dando no menino ali. Explodiu o foguinho ali pra mim. Sai, brimstone! Ainda bem que eu tô com 10 pontos de dano quase, né, velho? A gente tá batendo muito rápido. Se a gente tivesse pego aquele... Aquele... Cogumelinho lá que diminuiria o meu dano... Eu teria ficado bem menos forte do que eu tô agora. Por mais que eu tivesse ficado com, sei lá, 1 de tears ou 2... Eu teria ficado bem menos forte por conta do alto dano que eu teria perdido, né? Cada ponto de dano agora, como eu tô com o tiro muito rápido, vale muito a pena. Vale muito mais a pena do que se eu tivesse já com muito dano. Então... Porque eu atiro muito mais vezes, né? Então só chora. Caralho, olha o knockback. Knockback salvando ali. Um milhão de vezes. Ui! Nossa senhora. Ok. Tem que tomar cuidado com essa morte aí, né? Aquele inimigo ali, não dá pra dar knockback nele o suficiente pra ele não chegar perto de mim, não. O cavalinho dele, né? Bom, bora pra wave de pacto. Nossa, olha o boss levando dano ali. Ai, caralho. Quantos bosses vieram? Nossa, veio 3 esse boss, cara. E esse boss aí tem bastante vida, tá? Não é pouca boss esse maluco, não. É o adversary, se eu não me engano, o nome dele. Cacete, eles tão quicando um no outro ali. Aí você tá trolando, hein, velho. Calma. Calma. Nice. E os foguinhos me ajudaram bastante, os foguinhos azuis. Porque eles levaram bastante dano nesses foguinhos. Vamos lá, aproveitar que tô com uma D-San aqui. Vou pegar o Gimp primeiro? Não, vou doar primeiro. É que se eu pegar o Gimp, eu tenho chance de spawnar os bichinhos, né? O Sun. Potato Peelers, tá de zoeira. The Lovers. Pior que eu não posso usar o Potato Peelers, por quê? Pô, agora eu posso. Nice. A Aerofante, ela daria pra mim dois corações azuis, né? E acabou me dando quatro. Beleza, vou usar o Potato Peelers uma vez. Vou ganhar um pouquinho de dano. Um cubinho de carne. E agora eu vou pegar o Pentagrama. Vou virar o Leviathan. Ah, olha só. Virei o Leviathan, que legal. Agora, vambora. A gente tá bem forte. Nice. Mais seis moedinhas de ouro. Vambora. Esse já é o último andar? Já é o último andar. Sr. Shoperson. E não veio maquininha de rolar, né? Que maravilha. Esse é o meu maior medo, quando eu não rolo nos outros andares os itens. É o meu maior medo, velho. Vou pegar esse aqui que vai me dar um HP up e um pouquinho de Tears. Eu vou ficar com três de Tears. Vai tirar um pouco de Shot Speed, mas não tem problema. É isso aí, né, velho. O que eu vou pegar aqui? A box. Ganhei duas bombas. Uma chave. Uma carta. Uma hierofante. Nice demais. Ganhei uma pila. Me found pills, que não faz absolutamente nada. Vou pegar esse aqui, que vai me dar Speed depois. Na real, acho que não vou pegar mais nada, velho. Já estou relativamente bem forte. Preciso de mais nada. Vou guardar o dinheiro para a gente poder... Para a gente poder blá 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 do negócio do Bulbó. Para a gente doar na maquininha do Grid, né? A gente está forte, mas você vê que a gente não está matando tão rápido as waves. Por quê? Porque a gente não tem nenhum tiro penetrativo, tá ligado? Se a gente tivesse um tirinho penetrativo, aquele Dead Onion mesmo... Nossa, teria sido muito melhor, velho. A gente limparia a sala muito mais rápido. Por causa do nosso dano. Contra a boss, não adiantaria tanto, né? Ajudaria em alguns. Alguns ajudaria sim. Mas não em todos, então. O próprio Grid mesmo não serviria para muita coisa, né? Serviria mais para quando a gente tivesse que atirar nas moedas dele, que ele spawna na tela. Ok. Opa, esqueci de usar o meu 3 Pass. Ah, que merda. Pegamos os dinheiros aqui. Ok. Explodir esse molequinho aqui. Mais dois dinheiros. E bora. Dead Long Legs. Morreu. Ui, não morreu. Ui, não morreu. Morreu. Nice. Dois bosses bem fáceis. Quatro, três bosses bem fáceis. Esse boss aí podia ter vindo quatro, né? Mas não veio. Maranhinha. Fazer Wave de Pacto. A gente vê se a gente consegue pegar mais um itenzinho. Um itenzinho bom, de preferência, né? Ai, cuidado. Matei mais um e... Morreu. Ah, sério, velho? Uma The Devil. Vou aumentar um pouquinho o meu dano. Isso é bom. E... Bom, tem o Emergency Contact, mas eu acho que eu vou ficar mesmo com a The Devil. Vai dar mais dano do que o Emergency Contact. Não vai ativar duas vezes a The Devil, né? Eu vou botando uma carga pro meu itenzinho espaço carregar. Ih, é... Sacanagem, né, velho? Levei o dano. Eu achei que não ia pegar em mim. Pegou, né? Claramente pegou. E aí... Ok. Ui! Vamos ver qual que é. Veio nada. Dá pra você saber o que vai vir baseado no olho dele, né? Quando ele não dá dois olhos iguais, normalmente o que vai vir são moedas que não fazem nada, né? Olha lá, ó. Viu? A moeda não faz nada. Quer dizer, ela dá dano de contato, no caso, né? Mas só. Ela dá dano? Não lembrava que essa moeda dava dano. Sacanagem. Ui! Quase que eu levei. Não é o que vai vir. Nada de novo. Ok. Eu acho que não foi a moeda que me deu dano, não, velho. Mas, sinceramente, eu não sei. Ó, agora vai vir chave. Tem que destruir. Porque assim, ele vai abrir muitas portas e aí eu não consegui matar os inimigos. Ó, vai abrir uma porta só. Tam, tam, tam. Uma build de corações vermelhos agora ter sido melhor. Ele recuperou um pouquinho de vida, mas não tem problema. Vai só um pouquinho. Ah, ele levei. Opa, dropou um soul heart. Nice. Caralho. Opa, dropou mais um soul heart. Nossa, ele abriu todas as portas. Meu Deus. Ainda bem que eu tô bem forte, né, velho. Tô com muito tears. Contra esse boss, especificamente, é melhor você ter muito dano do que ter muito tears, né? Opa, mais um soul heart. Caraca. Tava com 60 e poucas moedas. Agora eu tô com... 41, porra. Sacanagem. Matei. Sacanagem demais. 40 moedas. AVY. Ok. Não é um item muito ruim, não. Até gosto desse AVY. Vou doar aqui. Everything is terrible 2. Podia ter doado mais, né? Se não tivesse perdido tanta moeda, mas fazer o que é a vida, né? Ah, tinha um carinha ali pra mim explodir. Que droga. Vamos ver se a gente libera... Libera não, né? Vamos ver o que ficou faltando pra gente fazer aqui, né? Próximo vídeo provavelmente vai ser de Judas. Não, provavelmente não. Com certeza vai ser de Judas. E... Depois o Blue Baby no modo normal, né? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui, galera!